Olá pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, esse canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. Eu sou a professora Daniela Maia e no vídeo de hoje eu vou dar para vocês a diferença entre teoria do indigenato e teoria do fato indígena. Fica ligado! Bom, gente, se esse assunto te interessa, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e todas aquelas interações que a gente sabe que são tão boas para fazer o vídeo alcançar mais e mais pessoas. Então, se você gosta desse tema, eu te peço que me ajude, ajude esse canal a crescer e aí eu produzir mais e mais conteúdos para você. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a teoria do indigenato e a teoria do fato indígena. Essas teorias trabalham com o marco temporal da terra indígena. A teoria do indigenato, ela é defendida pela corte interamericana de direitos humanos. Para essa teoria, a terra indígena, ela não pode ter um marco temporal para estabelecer. Ela é imemorial, ela é comunal, é um vínculo espiritual do indígena com a terra de vida, de vida, de corpo, de alma. E essa terra, ela sendo ocupada em determinado período ou não pelos indígenas, ela é dos índios. Diferente, por exemplo, do que entendeu o STF, no caso Raposa Serra do Sol, em que ele disse que a terra indígena, ela é indígena, de acordo com a teoria do fato indígena, por um marco temporal. Marco esse, que é a Constituição da República, a prorulgação da nossa Constituição, em 5 de 10 de 1988. Então, para o STF, se os índios estavam naquela determinada terra, nessa data, a terra é indígena. Se não estavam, a terra não é. Se os índios chegaram ali na terra, numa data posterior a essa, aquela terra não pode ser considerada indígena. O STF está tendo a oportunidade de rever esse posicionamento durante o julgamento de um recurso extraordinário, o número 1017365. E o Congresso Nacional, também, por meio do projeto de lei 490, está tendo a oportunidade de modificar esse posicionamento. Ambos ainda estão pendentes, então o julgamento no STF suspenso, o projeto de lei ainda em tramitação. Então, não sabemos ainda qual vai ser a decisão, qual é o marco temporal que nós vamos adotar aqui no Brasil. Atualmente, como eu falei, é o marco temporal do fato indígena. É a Constituição de 88, como estabelecido no STF, no caso Raposa Serra do Sol. Isso tem uma implicância muito prática na vida dos índios, que são os primeiros habitantes dessas terras. Já estavam aqui quando os europeus chegaram, e o fato da gente considerar que a terra é deles, através de um marco temporal, acaba negando essa ancestralidade dessas pessoas com a terra, a terra que originalmente pertence, pertenceu e pertence a eles. Então, o debate em torno do marco temporal indígena é esse. Essa teoria do fato indígena, a teoria do indigenato, é uma forma de nomear esse debate sobre o marco temporal da terra indígena. Gostou do vídeo? Te ajudou a entender essa polêmica do marco temporal? Então, curte, comenta para mim e ajuda esse canal a crescer.